MIAU Miau, diz a gatinha pro gatão Miau, mas ó que lindo bigodão Miau, nunca vi um gato tão bonito assim, assim Eu quero o seu amor só para mim Miau, todas as noites ele vem Miau, no meu telhado a passear Miau, eu de longe fico só dizendo Miau, Miau, mas que gato mau Este gato nunca me dá bola, tá cheio de gatinhas para amar Só sabe me dizer não ia bola, será que ele não sabe Miau? Eu vou fazer macumba para este gato Para que ele vire rato E assim eu vou pegá-lo para mim Então será o seu fim MIAU 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 Miau, diz a gatinha pro gatão Miau, mas ó que lindo bigodão Miau, nunca vi um gato tão bonito assim, assim Eu quero seu amor só para mim Miau, todas as noites ele vem Miau, no meu telhado eu posso ir a Miau Eu de longe fico só dizendo Miau, Miau, mas que gato mal, este gato nunca me dá bola Tá cheio de gatinhas para amar Só sabe me dizer, não me amora Será que ele não sabe Miau, eu vou fazer macumba pra este gato Para que ele vire rato E assim eu vou pegá-lo para mim, então será o seu fim Vai, mas que gato mal Mas que gato mal Mas que gato mal Música Música Obrigado.